olá tudo bem com vocês eu sou elenice do canal orquídeas e companhia sejam todos bem-vindos pessoal tá lindo aqui cada orquídea e outras flores belíssimas com preço bem legal preço de hoje tá bom vou tentar mostrar os preços a vocês então é isso e até o próximo vídeo o 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 Amém. 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 Amém.